Ai meu Deus, corre, corre, ai meu Deus, ai que fofo, meu Deus, quem gostaria de abraçar um tigrinho assim, não é mesmo? Oh, pelo visto, já criou desde pequeno, né? Porque chega perto de um bicho desse, tem um pouco de medo, viu? Ai, que fofura, ai, se vocês queriam abraçar um bichinho desse, um tigre, um tigre, bota o like aqui, deixa o like aqui, olha, ele vai nadar com ele, nem dá caldinho, caldinho, o cara se divertindo horrores com ele, olha, ai ele se abraça, imagina as fotos que ele não consegue tirar com esse tigre, coisa mais linda, olha, bota a cara. Gente, vocês nunca tentem chegar perto de um tigre assim, né? Os caras devem ter algum histórico pra conseguir chegar perto do tigre, e já segue esse perfil pra mais conteúdo, pede.